E depois eu fiz tradução pra minha mãe dessa música, ela ficou chocada para sempre. Uma vergonha, gente, uma vergonha contar isso pra minha mãe. Ai, isso foi muito triste. Olá, meus queridos. Hoje, três músicas brasileiras que bombaram na Rússia, que fizeram maior sucesso. E no mundo. Sou Yulia Minenkova, artista plástica. Aqui, minha fresquinha, ainda cru, obra de arte. Que eu pintei depois de visitar São Paulo, Ibirapuera. Eu chamei quadro Ibirapuera. Agora vamos ver, quando eu terminei na minha sacada pintar esse quadro, vamos ver por perto detalhes. Só pra mostrar pra vocês, que essa parte das flores brancas, eu pintei com bastante espátula e esponja, para dar volume maior. E tem personagens também no parque, tem um rapaz que esqueceu os chaves de carro, né? Tem outro correndo atrás da bicicleta. Então, não tem vida. Pétalas espalhadas nos todos os lugares. Seu, eu quis dar seu para os paulistas lindo. Quem vai querer adquirir meu quadro, fazem fila, por favor. Então, música número um, e eu fiquei chocada, na verdade, ouvir isso. Música Nossa, Nossa, assim você me mata. Olha só o que aconteceu. Essa música foi tão escutada na Rússia, gente, até cansativo. Gostaria de saber se o cantor Michel Tello está consciente que essa música chegou até as crianças no fundo da Sibéria cantavam lá. Eu conversei com minha mãe. Eu disse, mãe, sabe que não é normal que as crianças russas cantam Nossa, Nossa. Minha mãe, não, Nossa, tão bonito, a voz bonita, música alegre, porque eles não sabem o texto, né, tradução, etc. Nossa, a voz, o ritmo, não é tão alegre. Nossa, Nossa, assim você me mata. E depois eu fiz tradução para minha mãe dessa música. Ela ficou chocada para sempre. Por quê? Porque até meus sobrinhos cantaram, sobrinhos. Nossa, Nossa, assim você me mata. E depois eu mandei clipe para ela, porque o rapaz até mostra, né, tem amostra também o que ele está fazendo. Mas eu tinha que fazer isso porque eu não aguentava, porque até minha mãe adorava. Segunda música foi antes, né, bem antes, é Lambada. Lambada, meus queridos, é uma coisa incrível. Eu até já fiz um vídeo completo sobre Lambada, só que não lembro, ainda tem, eu acho que ainda tem esse vídeo. Olha só. E nessa época o que me marcou, né, que também nós não entendemos as palavras, nós não entendemos o sentido da música. Mas a voz também da cantora e melodia estava tão diferente, tão lindo. E todos dançaram. Imagina, os russos dançaram essa música. Eu tenho vergonha para mostrar, né, mas eu dançava também com a minha prima, que era sete anos mais nova que eu. Nessa época ela tinha, não sei quantos, doze. Mas ela sempre, ai, Júlia, Júlia, vai dançar, vamos dançar, vamos dançar. Cada vez quando se encontramos, porque ela sabia que eu vou acompanhar ela, eu gostava também de dançar. Aí com duas longas, né, nós dançamos, então vou tentar. E cantávamos La 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 Eu lembro uma coisa, mas mais ou menos assim, que nós dançamos. Era muito, 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 muito engraçado. E depois, meus queridos, eu cheguei no Brasil, aprendi o português e escutei de novo, pelo ao caso, essa música e eu ouvi palavras, meu Deus, eu chorei, porque o texto, essa recordação, o amor se foi, etc. Oh, meu Deus, até que eu vou chorar agora, nossa senhora, eu adorei essas palavras, e depois, o que aconteceu com a cantora, também chorei, depois, isso é muito triste, muito triste. E agora, meus queridos, terceira música, que foi roubada dos brasileiros, e vocês, obviamente, eu vou cantar em russo, e vocês vão lembrar agora, né? Mальчик хочет vtambov, chiki-chiki-chiki-chiki-chikita, mальчик хочет vtambov, chiki-chiki-chiki-chiki-chikita. Naquela época, foi muitas músicas brasileiras e outras roubadas. Pois direitos autorais nessa época existiam só no mercado dentro da Rússia. Tudo que fora pode roubar sem punição. Essa música era copiada pelo cantor soviético do Cazaquistão, muito amado na Rússia, nosso Dimash da época. Se quiser, infelizmente em 2007 acabou com a própria vida. Versão oficial é a depressão. A capital do Cazaquistão, Nur-Sultan, tem rua com o nome dele. Isso é homenagem do nosso muito amado cantor. Família Adams. Por que eles usaram Família Adams? Porque naquela época também foi sucesso, sabe? Rússia se abrindo, né? Poucos filmes que passaram, poucos seriados. E Adams, essa Família Adams, estava muito seriado maldoso, né? Passou só a noite e eu assistia uma hora, uma hora de madrugada, né? Isso é tipo coisa proibida e chocante. Isso aí, eles só juntaram duas coisas que nada ver. Pegaram o clipe que fizeram, fabricaram o clipe do seriado que era o maior sucesso da Rússia, né? Naquela época. Depois foi outros mexicanos. Rosa selvagem. Ah, também com a tora, a tora lembra, Verônica Castro. Ai, nós adoramos também Rosa selvagem. E depois também tivemos um clipe mexicanos. Ai, no, um seriado mexicanos. Ricos também choram. Oh, meu Deus! Isso também foi bomba, né? Isso aí, meus queridos. Sem falar que eu já falei sobre escravo Isaura, óbvio, meus queridos, que vocês já conhecem, né? Assistindo nossos queridos informantes russos. Isso aí, isso aí. E veja bem, meus queridos, que vocês, sua cultura brasileira, Sua música, dança, seriados, São muito bem-vindos na Rússia. E tem aceitação nota mil. Isso aí. Beijos, meus queridos. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar sininho para receber todos os meus vídeos na hora certa. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.